O suficiente para caracterizar como um aterro sanitário nos moldes que a lei exige. Então, o que o Ministério Público propõe? Que esse aterro seja desativado, que a Prefeitura Municipal indique um novo local, que esse local seja ambientalmente adequado, que seja um local que possa realmente, depois de feita a infraestrutura, recepcionar os resíduos coletados na cidade de Manaus e aí sim ser adequado nos moldes que a lei preconiza. O aterro do Distrito Industrial foi uma empresa que também começou de forma inadequada, o local não é apropriado, como foi visto ali, e o Ministério Público entrou com a ação para também buscar a desativação. Agora, é importante lembrar que o Distrito Industrial, especialmente a SUFRAMA, ela é obrigada a dar destinação ao lixo que é produzido pelo Distrito Industrial. Então, a SUFRAMA, ela tem que ser chamada e ela já tomou essa iniciativa, é bom que se lembre aqui, que ela já fez um plano de gerenciamento dos resíduos do Distrito Industrial, agora, evidentemente, precisa ser implementado e as indústrias do Distrito Industrial precisam participar desse processo, até porque a lei exige que tanto o poder público como a coletividade e também o meio empresarial sejam responsabilizados pelos resíduos que produzem. Promotor, e os nossos municípios do interior do Estado? Também sofre com relação ao destino do lixo. Quais as ações que o Ministério Público está exercendo para que a política de resíduos sólidos, nacional de resíduos sólidos, seja colocada em prática também no interior do Estado? Pois é, os nossos municípios, o nosso interior, o problema é tão sério quanto aqui na capital, não é porque o município é menor que o problema passa a ser menor, é proporcional. Então, os nossos municípios, eles já estão conscientes, até porque é bom lembrar que se os municípios não aprovarem os seus planos de resíduos até o ano que vem, eles não vão poder ter acesso até mesmo aos recursos do PAC-2, que é o plano de aceleração do crescimento, destinado especificamente à melhoria das condições sanitárias, aí incluindo, evidentemente, os aterros sanitários, o combate aos lixões. Então, se os municípios não tiverem esses planos aprovados, repetindo, até o ano que vem, eles não poderão ter acesso a esses recursos. Então, vai ser muito difícil, se não for cumprido essa meta, eles terem recursos até mesmo para resolver esse problema. Então, é importante que o Estado, que também tem a obrigação de apresentar o seu plano estadual de resíduos, o faça o quanto antes e dê assessoria, juntamente com a Associação dos Municípios Amazonenses, para que todos os municípios, independentemente da quantidade de população, até os que têm menos de 20 mil habitantes, a lei já prevê um modelo simplificado de gerenciamento de resíduos, então isso vai facilitar mais ainda. Agora, é importante que todos esses atores públicos, todas essas autoridades municipais, se movimentem, se agilizem, busquem o conhecimento, busquem conhecer o caminho, para que esse problema seja resolvido, até porque em 2014, todos os lixões existentes, não só aqui no Amazonas, mas no Brasil inteiro, vão ter que ser extintos. Agora, nós sabemos também, promotor, que a ideia do MP não é só fiscalizar, nessa questão, o papel do MP não é só a fiscalização. Então, gostaria que o senhor falasse a respeito do projeto Lixo Amigo, o que é e onde está sendo implantado. O Lixo Amigo é uma iniciativa da promotoria de Nova Irão, na pessoa do Dr. João Gaspar, que entendendo essa problemática, se antecipou, procurou a coordenação das promotorias de meio ambiente, do qual sou coordenador, para que nós pudéssemos fazer uma política de convencimento, de chamar a prefeitura e outros segmentos sociais, para que o problema do lixão na cidade de Nova Irão fosse resolvido, através de um plano simplificado de resíduos sólidos da cidade de Nova Irão. Isso tem sido feito, já com a participação do IPAAM, que já deu a licença prévia para a nova área, do DNPM, que está fazendo o processo de sondagem. A professora Ana Lúcia Mestre, nessa área, pela Universidade do Amazonas, ela fez um trabalho de levantamento da qualidade, do tipo de resíduos que são depositados no lixão, lá de Nova Irão. E agora nós contamos também com a participação da SDS, a participação da Associação dos Municípios do Amazonas, professores da Universidade do Amazonas, que estão nos ajudando a fazer o projeto executivo desse plano de gestão de resíduos do município de Nova Irão, no sentido de resolver esse problema. E o Ministério Público está à frente, juntamente com a municipalidade, para tentarmos, ainda esse ano, implementarmos esse programa chamado Lixo Amigo, porque entendemos que essa é uma denominação bastante interessante, porque o lixo, ao contrário do que se pensa, ele não é somente descartável, ele pode ser reutilizado, ele pode ter uma destinação adequada, evitando que se leve para o aterro, lixo que poderia ser aproveitado, ou resíduos que poderiam ser aproveitados na reciclagem, na reutilização, isso é importante. É verdade. Promotor, gostaria de agradecer a sua vinda aqui ao MP, com essa conversa tão esclarecedora para todo o nosso público do interior do estado do Amazonas, e aqui de Manaus também, e espero que o senhor volte em breve ao nosso programa. Agradeço, estamos à disposição. E você não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais importantes informações para você. Agradeço, estamos à disposição. Entrada Franca, apresentação, Ministério da Cultura e BNDES. Realização, comitimento. Apoio, CV Cultura. E você pode nos ajudar a fazer o MPTV. Mande suas perguntas, críticas e sugestões para o endereço que está aí no seu vídeo. Muita gente tem interesse em adotar, mas a maioria não conhece as regras que envolvem esse processo. Então, pergunte ao MP que ele responde. Meu nome é Nájela Carvalhos, eu moro no bairro do Japim. E como o tema agora atualmente é sobre o homossexualismo, né? Eu queria saber do Ministério Público se os casais gays já podem adotar crianças aqui no Amazonas. Quais os critérios para se adotar uma criança? Como se sabe, o Estatuto da Criança foi recentemente modificado. Hoje, na lei, temos a exigência do cadastro. Esse cadastro precisa ser respeitado de qualquer maneira. Se não, o processo da adoção se torna nulo, ou seja, absolutamente imprestável. Dois são os critérios para se adotar uma criança. Primeiro critério, as necessidades da criança. Os direitos da criança, que, aliás, são indisponíveis. Segundo critério, a disponibilidade e as condições do casal interessado em adotar. Quanto à possibilidade de, no Estado do Amazonas, um casal homossexual poder adotar uma criança, a possibilidade é total. Até porque a lei é nacional. Então, se a lei é nacional, vale também para o Estado do Amazonas. Apenas, repito, o casal homossexual interessado em adotar, precisa observar quais são as necessidades da criança, quais são os direitos e os interesses daquela criança. Por fim, esclareça-se que, pelo princípio da igualdade, todos somos iguais perante a lei. Se um casal hétero pode adotar, por que um casal homossexual não poderia? Óbvio que pode. Namorar é gostoso, não é mesmo? Mas, nos tempos atuais, além de escolher bem o parceiro ou a parceira, é preciso tomar alguns cuidados legais. Tome nota dessa dica. Hoje, nós vamos falar de um tema novo, que é o contrato de namoro. Com a mudança da lei e a flexibilização das decisões judiciais, onde hoje não é mais preciso morar na mesma casa, ter cinco anos de convivência ou filhos para caracterizar uma união estável. Por outro lado, com os namoros modernos, que um deixa roupas na casa do outro, objetos na casa do outro, viajam juntos e tem quase uma coabitação de uma relação mais séria, foi preciso se criar um mecanismo legal para que não houvesse, por um simples namoro, mais tarde uma divisão patrimonial. Então, existem casos onde a pessoa namorou por pouco tempo com outra e esta conseguiu provar na justiça uma coabitação no sentido de se ter uma família e houve uma injusta divisão patrimonial. Por causa disso, várias pessoas estão procurando escritórios de advocacia para lavrar um contrato onde fique bem claro as intenções de suas relações afetivas. O MPTV está terminando e nós temos o encontro marcado aqui, na quinta-feira que vem, ao meio-dia e meio. Até lá! Tchau! 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 Tchau!